Adriana Sabino Alves, de 37 anos, e o sobrinho Leonardo Luiz Alves, de 21, foram presos há 15 dias, acusados de comandarem o tráfico de drogas na região do Pantanal, em Florianópolis. Durante a investigação, a polícia militar gravou cenas da movimentação na casa de Adriana. No local foram encontradas algumas pedras de craque e também cocaína. Nesta segunda, o juiz da quarta vara criminal, Alexandre Moraes da Rosa, determinou que os dois fossem soltos. A promotoria defende que as prisões sejam mantidas, mas o advogado dos acusados alega a falta de provas que comprovem o envolvimento dos clientes com o tráfico. Eles devem responder o processo em liberdade e manter a justiça informada de todas as atividades realizadas por eles. Adriana é mãe de Suelen Sabino Alves, de 21 anos, morta a tiros na beira Mar Norte no dia 1º de dezembro.